Olha a noite desta quarta-feira, equipe do Esquadrão Águia fazendo o trabalho de policiamento ostensivo nessa área que compõe o Espaço Centro Cultural aqui na cidade de Bacabau. E aqui de mãos dadas estão dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e com eles a equipe do Esquadrão Águia tirando de circulação uma arma de fogo. Olha só, uma arma de fogo tirada de circulação, as determinações do comando da Polícia Militar, o 15º Batalhão. E a gente parabeniza aqui os três policiais da equipe do Esquadrão Águia que acabam de realizar a prisão de dois indivíduos. Esses dois aqui que com essa arma de fogo com certeza não estariam tendo aí boas intenções na noite desta quarta-feira onde está sendo realizado no Espaço Centro Cultural o evento do Arraiá da Terra da Bacaba. Aqui a motocicleta, olha só, a motocicleta que os indivíduos estavam, eles tentaram empreender fuga, avistaram a equipe do Esquadrão Águia, tentaram fugir, mas acabaram sendo agarrados. Foram imobilizados e estão nesse momento aguardando o apoio de uma viatura para fazer a condução dos dois até a delegacia regional. Olha aí, chegando nesse momento o apoio da viatura que vai fazer a condução desses dois indivíduos. Os dois indivíduos que acabaram sendo presos em uma motobrois e com eles foi encontrado uma arma de fogo. Olha aí, os dois aí vão ser levados agora para a delegacia. E aí a gente vai lá, trazendo todas as informações para você. Olha aí, os dois vão ser apresentados nesse momento aqui na delegacia regional. Rapaziada, estão aí tentando esconder o rostinho. Não querem mostrar o rostinho deles. Salva de fogo aí, rapaziada. Era assalto, né? Pegou agora no assalto, tomou alguma coisa aí para ser tu. Flagrante não pegou não, mas coisa boa você não ia fazer com essa... São anjos vocês dois. Nem tu é anjo, otário. Nem tu é anjo. Ah, e tu é o quê? Eu sou o quê? Estou falando alguma coisa, estou otário. Estou comédia, mano. Comédia, né? Vocês querem ser um malucão, mas na polícia aí você não aguenta, né? Nunca, ladrão. Vocês tentaram correr lá na polícia, mas na hora... Tu viu nós correndo? Vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu posso dizer que eu vi, que eu fui testemunha na BR. Rapaz, vocês notaram os dois aqui na delegacia presos? Cuidado. Vai beber água quente ali, bebê. Tem que passar pela polícia já? E por que o meu bichinho não mostra o rostinho? Está com medo de quê? Tem medo é tu, rapaz. Está com receio de quê, rapaz? Tu não está devendo nada, tu não é maluco. Ei, por que o meu bichinho não é faccionado, aí dão? A gente fala que sonha que tal, otário. Está aí os dois aqui na parede das lamentações. Coisa boa esses dois aqui não iam fazer. A nossa equipe de reportagem testemunhou o momento em que eles tentaram empreender fuga ali na BR. E nós estávamos acompanhando o momento em que a polícia militar, a equipe do Esquadrão Águia, se deparou com esses dois aí, ó. Eles tentaram fugir. A gente estava lá. A gente estava lá acompanhando. A gente pode dizer que os dois tentaram sim fugir. Porque a gente flagrou o momento em que a equipe da polícia militar, a equipe do Esquadrão Águia pediu ordem de parada e eles não queriam parar. Mas eles viram que não tinham como fugir. E aí acabaram... Acabaram sendo presos. E aqui está aqui, ó. Olha aí, ó. Já eles teriam efetuado um disparo. Olha aqui, essa munição aqui, olha só. Deflagrada aqui, olha só. Eles teriam efetuado já um disparo de arma de fogo em via pública aqui na cidade de Bacabal. E a gente traz aqui as imagens, seis munições e tem aqui, olha só. Uma das munições foi deflagrada aí pelos indivíduos. A equipe do Esquadrão Águia, né, recebeu informações via Copom que haveria dois indivíduos numa broz preta efetuando disparos de arma de fogo naquela rua ali próxima ao Mix Mateus. A equipe de pronto saiu em busca, né, em rondas, em busca dos mesmos. Vindo se deparar com eles aí só aqui próximo à Praça da Jussara. Os mesmos ainda tentaram empreender uma fuga, mas foram alcançados aqui próximo à agência da Equatorial. E foi encontrada aí a arma de fogo, né, calibre 32, numeração raspada e cinco munições intactas e uma cápsula, né, um cartucho deflagrado. Esse cartucho deflagrado teria aí, de acordo com as informações que foram passadas pelo Copom? Provavelmente, né, os mesmos, eles negam ter efetuado esse disparo ali, mas as características batem, a arma de fogo foi encontrada e a munição deflagrada também. Então, dificilmente não são eles aí os autores desse disparo. O tipo do Esquadrão Águia é composta? Por mim, cabo Tito Júnior, soldado Washington e soldado Paulo. Tito Júnior.